Música E vamos a mais um vídeo da série Pensando Alto. Sou Adriano Valle, sou mestre feed e fundador da Academia Xadrez Valle, presencial em Brasília e online para todo o Brasil. Mais informações na descrição desse vídeo. Vamos a partida 15-15 e entrou rápido, Granal, também um bom rating. Vou jogar D4 seguindo a tendência do meu repertório no campeonato que eu joguei recentemente. Campeonato que tomou dois finais de semana totalmente, a gente só via xadrez. Então ele está jogando a defesa de Shigori. É difícil jogar Shigori. Eu vou jogar esse lance aqui. É difícil jogar Shigori. Isso se o jogador for um especialista, ele já vai... Já vai conseguir alguma coisa. Vou jogar D5. Se ele é um especialista, ele joga um pouco mais na teoria. Tem umas outras variantes que eu costumo jogar. Esse aqui do cavalo C3, estava testando. Não sei se esse aqui é o melhor lance. D toma C4, quer dizer... Agora cavalo C5, parece que é o melhor lance. Tem o dama D4. Tem o E4. E4 com a ideia de tomar. Dama D4 parece muito atrevido, né? Esse lance aqui também colabora para o desenvolvimento. Eu estou querendo tomar em C4, entrega o par de bispo, mas tem um forte centro e acelera o desenvolvimento. Que é bispo C4, dama A4, dama toma C4. Se ele jogar cavalo D3, vamos tomar, né? Esse aqui, vamos dar uma pesquisada na teoria. Quando você joga o gambito da dama, tem algumas linhas que você tem que prestar bastante atenção. Depois de C4, que é a Tigoren com cavalo C6. E5, que é o contra gambito Albim. Também é perigoso. São essas duas principais aí. E tem os lanças mais exóticos, como o C5, a defesa Marshall, cavalo F6, que eu até enfrentei duas vezes aí no Campeonato Brasilense. Cavalo F6 também não é tão boa. E vamos voltar aqui para a posição da partida. Esse é aquele cara que só joga. Não, esse aqui não. É um cubano que joga de tudo. Tem um rating alto aqui na correspondência. O rápido tem 1.136. Mais de 1.300 partidas. Aqui ele está jogando 960. E parou aqui agora. Parou. Granal. Tigoren. Defesa de Tigoren. Tigoren que foi um jogador... final do século XIX. E era um jogador mais dessa linha criativa. Essa linha mais... de ataque. Como depois vieram aí... Mikhail Tal. Alequim. Tigoren. É mais dessa linha. Tinha até uma... Acho que uma rivalidade grande com... Tarrache. Que era muito dogmático. Extremamente posicional. Bom, aqui temos... A tomada direta. Diretamente. Ou... Desenvolver aqui. Cavalo F3. Ninguém vai segurar esse peão. Fazer esse lance de cavalo então. Esse bispo G4. Eu tomo descravando. Bom. Proponho voltar a jogada. O que é que a gente faz, né? Cara, faz um lance aí. Ah, esse aí não tem Slip Mouse não, gente. Que prova que foi no Slip Mouse. Eu queria jogar S6. Eu vou aceitar aqui, mas... Aí eu vou ter que fazer aquilo de propor ele também. Ah, era S6. Aí eu até... Até acredito que foi um Slip Mouse ali mesmo. Eu vou ficar com o peão isolado. Um peão isolado. Será que vai dar para explorar esse aqui? A parte de bispo dele vai ficar forte. Depois que ele tomar aqui, esse bispo vai sair. Rock. E ele vai poder defender aqui o peãozinho, hein? Que eu tenho que tomar agora. Vou tomar e vou ver aqui. O que é que vai surgir nessa posição. Par de bispo para ele. Desenvolvimento. Tem um melhor desenvolvimento. Agora eu vou desenvolver. Cravando, porque já me surge aqui uma possibilidade de rock grande. Olha que grande, é mais ativo. A minha torre entra com a pressão grande aqui na coluna D. E deixo a coluna E para outra. E defendo a minha dano. Vamos jogar. A gente tem que ser um pouco mais... Tem que ser um pouco mais atrevido, assim, né? Dispo toma F6, seguido de E5. A partida está difícil. Eu vejo que... Tem essa possibilidade de jogar com um par de bispos. Mas temos muitas peças ainda. Ainda não é um fator... Um fator que vai desequilibrar, né? Esse par de bispos. Ainda estão um pouquinho recolhidos aí, esses bispinhos aí. E aqui, dispo toma, piot toma. H4 é uma ideia. H4 é uma ideia. Não sei por que eu gosto dessas ideias. Vamos jogar H4. Gostei dessa ideia. É que em algum momento eu posso tomar. Tem o apoio aqui do cavalo em G5. Abrindo a coluna. E o Rei aqui. Talvez eu tenha que jogar Rei B1 e até Rei A1. Porque essa diagonal também pode ficar perigosa. Depois que ele toma, pião toma. G6, talvez. H4 é uma coisa meio especulativa, né? Bispo toma, bispo toma, bispo toma. Agora que são elas, agora que são elas. Primeiro impulso aqui foi jogar E5. Melhor que tomar. E5, parece bom. Aí sim, E5. Para onde vai o cavalo? Se o cavalo é 4. Pensando em tomar. Cavalo é 4. Eu tomo em D5. O cavalo toma D5. Vamos para o ataque. Essa é uma partida difícil aqui. E5. Ele também pode jogar aqui um cavalo G4. Cavalo G4 é bom. Esse cavalo G4, acho que eu vou jogar bispo é 7. Agora que eu vi aqui. Cavalo G4, bispo é 7. Dama é 7. Cavalo toma D5. Dama é C5. Cheque. E ele vai tomar aqui. Vamos aguardar. Cavalo G4, posso tomar também um D5 direto. Que eu tenho uma ameaça. É muito bom jogar cada partida online. Ou mesmo as partidas presenciais. Você sempre busca uma nova informação. Olha só. Vem tomar aqui. Cavalo toma, cavalo F2. Cavalo cheque. Dama toma. Eu posso atacar aqui o cavalo dele. Com dama E3. A veitra. A dama está caindo. O cavalo está caindo. É. Está parecendo que cavalo toma. É um bom lance. Se bispo toma, cavalo toma, ameaça mate. E não está dando tempo para ele tomar em F2. Que é um triplo aqui, né. Mas eu tenho uma iniciativa. Parece que tem boas ideias de ataque aí na ala do rei. Ele tomou. Bom, o que eu tinha calculado é esse. Cavalo toma. Dama toma. Dama toma. Dama E3. Para tirar o ataque. Ele pode jogar F6. É isso? Aqui eu estou achando que tem vantagem decisiva aqui. Vamos dar uma olhada. Cavalo toma. Dama toma. Bispo toma. Cavalo toma. Torre toma. Está com uma peça a mais. Estarei com uma peça a mais. Peça a mais. Vamos ver se... Então é melhor que essa variante do Dama E3, né. Simplesmente... Eu capturo e fico com uma peça a mais. Por um peão. Vamos lá. Pode ter até coisas mais... Mais simples. Mas eu achei esse aqui. Não pode tomar meu bispo. Será que eu posso tirar proveito disso agora? Meu rei tem casa preta. Pensando em torre de HD1. Quando o bispo. Quando o bispo sai, eu entro e simplifico, mas abandonou. E consegui meu objetivo, será? Acho que sim. Vamos ao perfil aqui. Ganhei 15 pontos. Passei. Alguém falou aqui comigo? Deixa eu ver aqui. Ah, ele falou aqui. Thanks. É. Valeu a pena, né. E aí no tabuleiro, sem... Sem precisar... Impedir que ele voltasse o lance, né. Dei uma colher de chá ali. Sair. E aqui está. 2.304. Então, provisoriamente, cumprimos essas duas metas aqui. Em breve, vou... O dia que eu estiver mais afim de jogar um blitz, eu vou... Já começar a gravar a série só de blitz. Não vou misturar com a série Pensando Alto. Porque a série Pensando Alto vai ser mais... Focada, assim, em... Em dar uma analisada. E no blitz vai acontecer muita coisa. Eu vou jogar, talvez, em outro estilo. Muitas vezes, jogando... Muito agressivo. É o que acontece geralmente. Essa partida aqui, vamos para a análise. Vamos pegar aqui o livrinho. Livrinho. Vou voltar para o início. E vamos explorar um pouquinho a T-Gore. Cadê o livrinho? Cavalo C3 é o lance mais jogado. Costumo jogar C, toma D5. Vamos lá. Cavalo C3. E ele jogou o mais jogado. D, toma C4. Eu pensei que era cavalo F6, alguma coisa desse tipo. E aqui tem cavalo F3 e tem o que eu joguei, D5. Cavalo F5. Estamos aí na teoria. Tem F4. Dama D4. Bispo F4. Cavalo F3. É, o meu lance é A4. Tá aqui, poucas partidas. Um pouquinho inferior mesmo. Vamos lá. E4, E6. Não. E4, ele já jogou cavalo D3. Olha como é que a vantagem aumenta. Ele entregou, assim, o tempo, né? Eu tomo, peão toma. Cavalo F3. Ou dama D3. Aí, ele jogou E6 aqui, que foi aquele slip mouse. Pensei em Rock também. Aí, dama toma. Cavalo F6. Bispo G5 já aparece. Rock é outro. Bispo G5, Bispo E7. Vamos ver se ele gosta da ideia do Rock grande. Tá gostando. Tá aqui. Segundo lugar. Vai passar pra primeiro daqui a pouco. Sumiu. Sumiu do mapa o Rock grande. Isso acontece. O engine fica explorando. Daqui a pouco ele volta com o Rock grande. A não ser que ele tenha visto alguma coisa muito grave aqui. Mas não. Diminuiu um pouquinho. Ele preferia a torre D1. E rocar pequeno. Eu joguei um pouco mais agressivo aqui. Roku. Agora o H4 já apareceu ali. É um lance plausível. Tem dama C2. O H4 tomou. Agora o E5 que eu joguei foi preciso. Preciso mesmo. E5. C6. Sacrificando já peça. Cavalo G4. Cavalo toma D5. E aí desmoronou aqui. Cavalo F2. Cavalo E7. Tinha até coisa melhor. Dama C2. Meassa ganhar a dama. Esse aqui então. Nem era o melhor. A posição está tão boa. Que ganhar uma peça não era a melhor continuação. Dama toma. Bispo toma. Cavalo toma. Torre toma. Torre E8. Torre de H1. Torre de H1. Lanço possível. Estou ameaçando. Torre D8. Eu estava pensando até mesmo. Se ele jogasse bispo aqui. Era jogar torre D8. Trocar logo tudo. Ele está atacando aqui. Eu não preciso entregar. Mais peões. Mas se ele toma aqui. ele leva um B3. O bispo fica preso. Então por isso que ele está pensando também. Simplesmente tirar o bispo. Jogar um pouquinho aí com as torres. Vamos supor assim. Uma posição dessa. Se tomar aqui. Leva B3. E aí. Está manobrando o cavalo. Melhora. Tem que ir com calma. E vai impor a vantagem material. Então é isso. Mais uma partidinha no Pensando Alto. Enfrentando a Tshigore. Temos que dar uma atenção para ela. Porque. De vez em quando aparece alguém. Que tem. Não só gosta. Como tem experiência. E é uma. Uma defesa perigosa. E das partidas do Tshigore. Ele tem uma famosa vitória. Contra Emmanuel Lasker. A partida que ele jogou a Tshigore. Ficou com dois cavalos. Contra dois bispos. Então geralmente. As pretas cedem. O par de bispos. Com tomadas aqui em C3. Em F3. E joga um jogo de peças. Com os cavalos pulando. Bem estilo. Do Tshigore. Que gostava muito de cavalos. Então é isso. Até o próximo vídeo. Da série Pensando Alto. Até lá. Valeu. E aí